Partindo agora para 313, Edito de Milão, escrito por Lactâncio, esse texto está registrado por Lactâncio, o Edito de Tolerância também por Lactâncio e agora o Edito de Milão. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontramos em Milão. Para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Parecemos justos que todos, cristãos inclusive, gozem de liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Uau! Desta forma, o Deus, que mora no céu, ser-nos a propício a nós e a todos os nossos súditos, decretamos, portanto, que, não obstante a existência de instruções anteriores relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo estão autorizados a abraçá-la sem estorbo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai, outro sim, que também todos os demais terão garantida a livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões. Pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente, que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto. 313 em Brasil do século XXI. É que asseguremos a liberdade, asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a honra devida a qualquer religião e a seus adeptos. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas já estabelecidas sobre os lugares de seus cultos, é nos grato ordenar pela presente, que todos que compraram esses locais hoje restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Boa insegurança jurídica, hein? É complicado, né? Quando a coisa muda é uma coisa hoje e outra coisa amanhã, né? Nada bem que o Brasil não é assim, entende? Renato Russo falou que ninguém respeita a Constituição, mas ele estava errado. Aqui todo mundo trata bonitinho. Então, a gente vê que as igrejas recebidas como donativo e os demais lugares que antigamente pertenciam aos cristãos, deviam ser devolvidos. Os proprietários, porém, podiam requerer compensação. E usa-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se à lei com presteza, para se possibilitar a realização de nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. Assim, continue o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o sucesso, a garantia do bem comum. Então, a gente verifica aqui uma anotação sobre esse momento em que Constantino alivia a carga para os cristãos. Imagina aquela situação de agora vamos poder ter o nosso templo de volta, vamos poder fazer o nosso culto direito. E detalhe, ainda tem a insegurança jurídica.